Chegando com novidades e informações sobre uma liberação do governo que já está acontecendo agora e muitas pessoas estão perguntando o que é que está na conta, que liberação é essa? Eu vou dar todos esses detalhes dessa liberação do governo federal, eu vou falar nesse vídeo aqui porque muita gente está querendo saber o que é que acontece agora, é o 14º salário essa semana gente, então se prepara porque você vai ficar sabendo agora o que é que acontece essa semana e além de tudo isso, esses dois detalhes importantes, o detalhe de um pagamento que já vai entrar na sua conta agora falar do 14º salário e mais sobre a suspensão dos empréstimos consignados então vai valer a pena você acompanhar esse vídeo porque eu vou dar os detalhes que vão ser importantes para você, para a sua vida financeira e a vida da sua família, sempre com as informações com muito respeito muito carinho pela vida de você que é aposentado, pensionista e da sua família meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, você está na João Financeira TV o maior canal de financeira do Brasil, que vem trazendo essas informações para você mas acima de tudo, além de trazer essas informações, estão na verdadeira batalha na verdadeira luta pelos seus direitos portanto se você que está aí do outro lado, que gosta de saber dessas informações, sobre os benefícios sobre tudo que vai vir de bom para você agora e essas nossas novas lutas que nós temos chegando agora já tem novidades e você com certeza vale a pena estar inscrito nesse canal para você se sentir parte disso dessa família maravilhosa, que é a família da João Financeira TV de mais de um milhão de pessoas que querem saber das informações mas que acima de tudo, querem estar juntos nesse jogo, nessa verdadeira luta que são os benefícios, e tudo demora eu sei disso, mas eu quero trazer essas novidades para você agora nesse momento, e a primeira delas é sobre a suspensão dos consignados que muita gente tem empréstimo consignado, e aliás você tem empréstimo consignado e está com problemas financeiros, quem é que está aí assistindo esse vídeo de hoje, que tem problemas financeiros que gostaria de saber mais sobre os benefícios e quer melhorar a sua vida financeira escreve, eu quero, quem quer melhorar a sua vida financeira e essa parte agora desse vídeo que eu estou falando sobre a suspensão dos empréstimos consignados tem muito a ver com isso pois, a grande notícia é que lá no Senado Federal há um bom tempo atrás essa suspensão dos empréstimos consignados que beneficia quem? o aposentado, o pensionista, os servidores os militares, então e todo mundo que tem empréstimo consignado é dar um respiro durante a pandemia isso foi aprovado no Senado Federal e ficou parado lá que era para ajudar as pessoas a dar um respiro durante 120 dias 4 meses sem pagar o empréstimo consignado só que sem juros nenhum você não teria que pagar por isso no passado, há pouco tempo agora também nós tínhamos uma espécie de suspensão que era uma renovação do seu contrato mas era um jogo dos bancos eu tenho que falar a verdade aqui para você você tinha que pagar juros você tinha que renovar o seu contrato ou se você fosse contratar um contrato novo pedir um contrato novo você pagaria juros para ficar pagando durante 4 meses então não tinha nada de suspensão durante isso e agora a gente tem essa emenda do Ricardo Silva que é dentro da medida provisória número 1106 que é essa que aprovou da margem dos consignados e agora se essa emenda, meus amigos for aprovada vai começar a mudar tudo porque se na Câmara os deputados querem a suspensão e no Senado você já sabe que quer vem muita coisa boa e isso aí vai sair lista de bancos vai sair o procedimento completo e como você vai fazer essa suspensão que está uma incógnita e quem estiver escrito aqui que quer esse respiro financeiro você que comentou aí é obrigado você estar escrito aqui porque eu vou ser o primeiro a passar essa informação de qualidade e como vai ser o passo a passo para suspender o seu empréstimo consignado e esse benefício agora que já está liberando o valor de 606 reais que é com certeza uma notícia muito boa está caindo na conta dos aposentados é o que eu vou falar já na sequência e eu queria pedir para você que está assistindo essa live se você gosta desses vídeos quer saber mais sobre essas informações além de deixar o like e compartilhar com outras pessoas porque muita gente já duvidava da antecipação do 13º salário que é o que eu já vou entrar na sequência duvidava da margem dos consignados que era muito difícil que o governo não ia fazer o governo não queria saber todo mundo só sabe falar mal do governo e eu não estou aqui para defender de forma alguma mas todo mundo dizia que não iria sair a margem você já pôde aproveitar e afinal você que está aí conseguiu aproveitar a margem dos consignados e ela ajudou você comenta aqui se a margem ajudou você quando você estava precisando do consignado e aí saiu e o 13º que lá no começo do ano eu falei gente eu tenho certeza que o governo vai ajudar não tem outra medida não tem outra condição do governo não fazer essa antecipação e com certeza mais uma vitória nossa então é normal que as pessoas duvidem é normal que muitas pessoas que estão de mal até com a própria sombra que falem mal e que não vai sair já estou acostumado com isso eu já vou entrar na sequência dessa notícia maravilhosa dessa semana do 14º salário e vai valer a pena você acompanhar e olha só eu quero deixar o meu like para você que está acreditando para você que está batalhando porque agora gente as pessoas já estão colhendo os frutos desse trabalho que é maravilhoso do Sandro do Milton do Felipe que faz a diferença cobrar os deputados cobrar os senadores para que as coisas aconteçam o 13º já está pagando os R$606 já está ficando disponibilizado na conta das pessoas vou colocar aí depois na sequência fixado aqui o calendário completo de pagamentos dessa parcela o 13º salário que já está entrando na conta e entrar no assunto principal do 14º salário que é o que muita gente está perguntando João é certo que vai sair e não vai sair o que é essa liberação essa semana que você acabou de colocar no título nessa atualização de vídeo para o aposentado para o pensionista a primeira coisa que você que está assistindo esse vídeo tem que saber quem vai ter direito a tudo isso como é que está agora o que é que tem essa semana do 14º salário quem tem direito ao 14º salário é o aposentado o pensionista quem recebe auxílio doença o auxílio acidente e auxílio reclusão então são cinco grupos o injustiçado que quem sabe fique muito bravo com isso o servidor não vai ter 14º salário quem recebe o BPC Luas que são os beneficiários da Previdência também não tem direito ao 14º salário e a questão de valores eu nem cheguei no que vem essa semana ainda a gente se prepara na questão de valores o que é que está acontecendo como é que funcionam os valores olha só esse projeto de lei o 4367 foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família foi aprovado na CFT na Comissão de Finanças e Tributação chegou lá nessa última comissão na CCJ com o seguinte recurso o 14º salário é para ser pago até dois salários mínimos limitado até dois salários mínimos pode mudar agora na CCJ valores na CCJ nessa comissão não tem mais o que mudar o que deixa feliz a todo mundo então se você recebe até dois salários mínimos será esse valor definido e agora se recebe acima disso é o que vai mudar agora que vai ficar limitado o que pode acontecer para mudar os valores é só se acontecer uma votação em plenário ou se lá no Senado Federal quiserem mudar o texto aí vai ter que votar para a Câmara dos Deputados mas e essa semana agora o que é que está acontecendo que novidade é essa que eu cheguei agora aqui quero dar os parabéns para você que está prestando muita atenção Ricardo Silva que é o deputado federal agora se tornou o relator de tudo isso o relatório já está ficando pronto só tem uma emenda uma só emenda que com certeza é para proteger o aposentado o pensionista segundo ele que colocou essa emenda o deputado que colocou essa emenda diz que é para não ficar mais caros os remédios para não prejudicar o aposentado e o pensionista mas não foi falado nada o governo federal não se colocou contra e até que você sabe o que é que recado você vai mandar para quem for contra o 14º salário dos aposentados coloca aqui no comentário que recado você manda para quem for contra o 14º salário dos aposentados coloca aqui na descrição então essa semana o relatório fica pronto a votação já está prestes a acontecer e com certeza vai ser importante você compartilhar para mais pessoas saber que essa semana a gente tem uma definição essa semana acontece uma votação para nós aprovar na CCJ depois ir para o Senado Federal e pelear ou lutar para o Bolsonaro assinar sancionar esse projeto para dar o direito dos aposentados eu vou estar aqui atualizando vocês qualquer notícia novidade eu passo para você que Deus abençoe muito você e a sua família eu estou muito feliz que você está aqui nesse vídeo ele vai abençoar e vai trazer muita coisa boa para nós lutarmos juntos sempre com as armas da verdade o meu muito obrigado eu não sei a questão eu vou estar aqui